Música Manter as obrigações fiscais dos clientes em dia, planejar a vida tributária e financeira de uma empresa. Foi ainda bem jovem que a Cláudia adquiriu essas responsabilidades. A empresária tinha apenas 20 anos quando decidiu abrir um escritório de contabilidade com duas amigas no Guarujá, litoral paulista. Mas no meio do caminho, uma sociedade acabou sendo desfeita e aí eu segui minha carreira solo e estou até hoje com amor à contabilidade. Contratar um contador para escriturar e assinar os livros contábeis de uma empresa é tarefa obrigatória exigida por lei no Brasil. Mas o trabalho do assessor contábil é bem mais abrangente. Um escritório de contabilidade é responsável por mais do que administrar impostos e documentos de pessoas físicas ou jurídicas. O bom assessor contábil orienta e auxilia o desenvolvimento financeiro dos clientes. Estabelece uma relação de parceria e confiança. Muito recompensador saber que você tem uma profissão que você pode estar ajudando as pessoas. Eu costumo dizer que como médico está para cuidar da vida de uma pessoa física, o contador está como médico das pessoas jurídicas. Então nós podemos tanto quanto fazer nascer crescer, quanto falir, quanto morrer no meio do caminho. Então eu me sinto muito feliz de fazer parte da vida dos meus clientes. Porque com o tempo, como eu falei, pelo atendimento e por tudo, a gente acaba tendo uma amizade além disso. A gente consegue viver não só a vida empresarial, como até mesmo de alguns a vida particular. Contadora há 25 anos, Cláudia ainda mantém os primeiros clientes, aqueles que a contrataram lá no início da carreira. Na realidade, eu procuro orientar os meus clientes sempre, segundo a legislação vigente. Mas eu prefiro que eles saibam das suas responsabilidades, que eles conheçam a legislação. Então eu jogo aberto com eles. Não existe isso de, ah, eu faço e depois você vê o resultado. Nós vamos fazer juntos. Até mesmo que a empresa é deles. Então na realidade, além dessa assessoria, é o atendimento. Então nós primamos para atendimento de qualidade. Então nossos clientes gostam de vir aqui, gostam de vir contar os seus investimentos, os seus problemas. Têm essa confiança e acabam se tornando uma amizade. E aí fica mais até fácil de você realmente conduzir, orientar melhor esses empresários. Mas Cláudia afirma que se aprimorou ao longo dos anos. Inclusive se tornou professora de ciências contábeis em uma faculdade do litoral paulista. E ressalta que a experiência é essencial para auxiliar os clientes e orientá-los diante de crises e períodos de instabilidade. Na realidade, tudo parte até da própria idoneidade do escritório contábil. Nós viemos de uma ruptura de entrega de DARFs. Durante algum tempo fomos chamados de DARFistas. Seriam aqueles profissionais que davam os impostos para os empresários pagarem. E hoje não. Hoje nós temos várias obrigações acessórias perante o fisco. Todas elas com multas onerosíssimas que podem levar à falência de uma empresa. Então realmente saber do histórico desse escritório contábil. De repente conhecer os clientes desse escritório contábil. Ter recomendações se é o melhor caminho realmente para ter uma boa assessoria. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho